Olá pessoal, então a gente ficou de arrumar o dano no player, né? Aqui a gente tem alguns probleminhas. Deixa eu dar play aqui. Tem o player, ele pula. O problema é que o inimigo acertou ele, ele fica doido. E ele fica muito doido mesmo. Yeee! Por quê? Porque ele não tem esse estado, então a gente tem que criar esse estado de fato. Aqui, então a gente vai arrumar isso. Então a primeira coisa que a gente vai arrumar é o seguinte. Porque porventura pode acontecer dele entrar em um estado em que ele não pode entrar. E na verdade você vê isso em muitos jogos, muitos jogos mesmo. Em alguns jogos, por exemplo, The King of Fighters, tinha situação em que você conseguia colocar o outro cara em um estado em que ele não tinha condição de saída. Então ele travava. Acho que vocês já devem ter visto os jogos que você consegue travar um inimigo numa posição específica. É porque ele tá num estado travado. O que a gente vai fazer? Porque o player não tem esse estado de hit. Então a gente vai fazer com que se ele chegar em algum estado que ele não possui, ele volta pro estado parado. Ok? E fazer isso é bem fácil, na verdade. Vou vir aqui no player. No meu switch, eu vou ir até o final dele. E aqui eu só vou colocar... Como... Sei lá, vamos ver... Estado padrão. E aqui a gente vai fazer um default. Esse default, o que ele vai fazer é que se ele chegar a alguma condição que não tem nos meus cases, ele vai ter esse comportamento. E o comportamento que eu quero é simples. Vamos colocar aqui chaves, né? Costume. Então, estado vai ser igual a parado. Então se ele achar alguma coisa que não é algum estado, já que eu defini antes, o que ele vai fazer vai ser... vim pro parado. Vou dar play e vamos ver se funciona. Então, isso a gente consegue resolver ao menos. Ok? Então, arrumamos isso. O que eu vou fazer agora também é pra que o inimigo, ele não consiga... Vamos ver se esse inimigo não vai vir. Porque os inimigos estão se atacando. E... Talvez seja interessante em outros contextos, mas com um golpe melhor, acho que não ficou legal. A gente vai configurar pra que os inimigos não consigam atacar outros inimigos. Então, pra isso a gente vai ter que mudar algumas coisinhas. Eu vou criar um objeto novo. Ops. Objet, underline, inimigo, underline, pai. Esse objeto vai ser o pai de todos os inimigos. Então, ele vai herdar do objeto entidade. E os inimigos todos vão herdar dele. Então, os inimigos não são mais filhos... Ops. Do objeto entidade. Por que que isso é útil? Porque agora, se tiver algum comportamento próprio dos inimigos, eu posso configurar ele para o pai dele. Você tá vendo que tudo tá funcionando normalmente. Ok? Então, tá tudo ok. A gente vai mudar um pouquinho agora a lógica do ataque do dano. Porque vai funcionar assim. Se eu tiver o mesmo pai que quem criou o dano, eu não posso dar dano nele. Nesse caso, todos os inimigos são filhos do objeto inimigo pai. Então, se um inimigo criou, o pai de quem criou isso é o objeto inimigo pai. Se o player criar, vai ser o objeto entidade. Então, os pais dele são diferentes. Daqui vai ser o avô dos inimigos. Digamos assim. Ok? Então, se o player atacar alguém que o pai é o objeto entidade, ele não dá dano. Que no caso é o próprio player, que eu acho que ele vai ser o único nessa situação. E se um inimigo atacar alguém que o pai dele é o objeto inimigo pai, ele não dá dano nesse cara. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, mas vamos lá. Ops, lugar errado. Chegando quem é o pai do outro. Então, vou colocar var pap vai ser igual a object get parent. E o index vai ser outro ponto object index. Prontinho. Aqui ele vai retornar. Vamos só fazer um teste. Vou colocar um show message pap. Então, sempre que ele atacar alguém, ele vai mostrar isso daqui. Então, vamos deixar ele acertar o player. Deu 1. E a app, que ótimo. A gente tem que corrigir isso também, né? E agora... Deu 4. Se eu quiser saber exatamente quem é, a gente pode fazer o seguinte. Object get name. Aí vai ser... Pap. Então, ele vai mostrar agora o nome de quem que é. É melhor pra gente poder identificar. Tá aí, o objeto inimigo pai. Então, isso funcionou? Isso tá ok. Deixa eu apagar isso daqui. E a nossa condição vai ser if... Ops... Pap for diferente de... Object get parent... O meu mesmo, né? Que vai ser pi ponto... Object index. Object index. Prontinho. Então, eu tô checando aqui se... O pai... Do outro... É diferente do meu pai. Essa é a condição pra eu poder atacar. E causar dano, de fato. Prontinho. Vou dar play. O player deve conseguir ainda receber dano. Aí, funcionou. Aí, funcionou. Vamos ver se os inimigos... Colocar aqui. Com sorte, algum inimigo chega até o... Esse esqueleto do meio. Agora, tem paciência. Vamos lá, pô. Isso. Pronto. Eles não se atacam mais. E pra ter certeza, a gente pode até fazer o seguinte. Eu vou vir no player. Vou falar que o pai dele não é entidade, é objeto inimigo. Só pra gente testar mesmo. Que o inimigo só tá funcionando como um filtro pra gente. E você pode criar classes de inimigos. Tá aí, ele não recebe dano. Qual que é a vantagem disso? Assim, você pode... Dar comportamento pra, por exemplo, inimigos voadores. E configurar coisas específicas pra eles. Assim por diante. É muito útil esse recurso. Então, fizemos isso. Vamos fazer o player receber dano agora, né? Add group. Hit. Create sprite. Spr. Underline. Player. Underline. Hit. Então, import. Aquele mesmo lugar, né? O link das sprites tá na descrição. Hurt. Hurt. Abriu. Yes. Bottom center. Tem que ver se fica ok, né? Fechar. E agora, no player, a gente vai começar a criar o estado de dano. Antes do default. Case. Então, case. Hit. Primeira coisa que a gente faz é colocar o break. E por enquanto a gente vai fazer o básico, que é checar se a sprite tá certa, né? If. Sprite. Index. Mesmo padrãozinho que vocês conhecem. For diferente. Sprite. Spr. Underline. Player. Underline. Hit. Então, o que ele vai fazer é... Ups. Spriting. Get. Dex é igual a spr. Underline. Player. Underline. Hit. Imagem. Dex é igual a zero. E agora a gente vai saindo do estado. If. Imagem. Dex. For maior do que ou igual. Imagem. Under. Menos um. Então, o estado é igual a... Parado. Sem segredo aqui. Mesma coisa que a gente já fez várias vezes. Essa é a parte boa de State Machine. Você não precisa fazer coisas muito complexas. Mas não ficou tão bem, né? Ficou meio estranho. E o meu dash tá muito doido. Por algum motivo estranho. Que vai arrumar ele depois. O que que tá acontecendo aqui? O player, quando ele cria o ataque. A gente checa se ele pode continuar criando. O... O objeto dano. Que eu não consigo achar. Aqui. A gente vai checar se eu posso. Continuar criando ele. O inimigo. Não tem essa condição. Então, ele vai criar o dano várias vezes. Ok? E a gente sabe como resolve isso. A gente cria uma variável de controle. Posso é igual a true. Então, ele pode criar o dano. E na hora de criar o dano, eu tenho que checar também se... E... Posso. Uma vez que ele criou o dano. Posso é igual a falsa. Então, ele vai checar se ele pode criar o dano. Se ele pode, ele não pode mais criar o dano. Vamos checar. Pronto. Qual que é o problema disso? Ele não cria nunca mais o dano. Então, a gente precisa resetar essa variável. Eu vou resetar quando ele entra. Porque assim que ele entrou no ataque, ele pode criar o dano. Posso. É igual a true. Prontinho. Agora, o inimigo cria só um ataque. Que é o que a gente gostaria mesmo. E o nosso dash ainda está doidão, né? Então, vamos corrigir isso. Aliás. Eu acho que eu posso deixar isso como um desafio para vocês. O vídeo já passou de 10 minutos. Eu não gosto de avançar muito mais do que isso. Mas eu não acho que tenha muita dificuldade. É só ir no estado dash. Aqui eu estou falando que sprite ele tem que fazer. Porém, a gente está tratando isso de outro jeito já, né? Vamos para o de baixo. Que é assim. Até eu vou corrigir logo. Então, if sprite-index for diferente de spr__player__dash. A gente pode até criar um script para isso. Se você quiser, é só criar um. Então, sprite-index é igual a essa. Imagem-index é igual a zero. E eu acho que foi. Eu não tenho certeza. Ops, não foi. Ele está no estado dash. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Break. Será que foi esse o meu problema? Pronto. Eu esqueci de dar um break. E a gente já resolveu outra coisa. Os inimigos não conseguem dar dano de novo no player. Então, funciona só a primeira vez. Não, continua funcionando. Bem, eu não entendi por que aquilo aconteceu. Então, a gente tem que resolver esse bug. Aí, isso eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Quem quiser, dá uma olhada, cheque, tente resolver o bug. Comente qual que é o motivo do bug. Que eu não sei ainda. Vou ter que dar uma olhada, né? E é isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, essas coisas todas. Para quem vai participar da Game Jam, vocês têm até domingo para enviar o jogo no curso. Para enviar e publicar no Game Jout, vocês têm até segunda-feira. Mas, importante. Quando for participar de uma Game Jam, evite enviar o jogo muito antes. Porque você vai estar desperdiçando tempo, né? Você pode estar usando para outras coisas do jogo. E cuidado para não enviar ele muito em cima da hora. Porque se você enviar ele em cima da hora, eu te garanto, com toda a certeza do universo, que vai dar erro na sua internet, vai dar erro no site, vai dar erro na hora de enviar o jogo. Porque isso sempre acontece. Ok? Então, cuidado com isso. E é isso aí. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.